E aí galera, tudo bom? Hoje é sábado, dia 27 de outubro, pra quem não sabe aí do meu aniversário Hoje eu completo 23 anos, e vamos lá, como todos já sabem, eu tinha me machucado, na real eu vou explicar agora pra vocês com mais calma tudo o que aconteceu Esse tempo eu tava meio atropelado de coisas também, pra sobrecarregado de tudo, vou jogar sempre na verdade com vocês, como eu sempre fiz E quem me conhece sabe como eu sou, eu não gosto de desapontar ninguém, peço desculpa a todos que acreditaram em mim, ao time e a todo mundo Mas tem coisa que é difícil de controlar e lidar, eu tô acostumado, já passei por muitos momentos ruins e difíceis Mas nem por isso eu me abalei, aí que você vai ver quem realmente é guerreiro, ele vai ser posto à prova sempre E nos momentos mais difíceis você vai ver quem realmente é guerreiro, porque seu forte quando tudo tá dando certo é muito fácil Agora quando a maré tá indo contra e você não pode parar se não você regrede, você volta pra trás Aí você vai ver quem realmente é guerreiro nas adversidades, continuar caminhando a todo vapor, por mais que tudo esteja indo contra Como eu disse, eu sempre fui muito sobrecarregado assim, eu pedi a Deus que eu fosse grande e o melhor do mundo e tudo mais Então ele virou pra mim e falou assim, então você vai carregar todo o peso que um campeão suporta Aí você vai ser posto à prova e ver se você é digno de merecimento Eu acho que pra mim tá sendo mais ou menos assim Agora tô no último semestre da faculdade, me formo no semestre que vem porque eu tenho que entregar a TCC, hora de ACC e tudo mais Que na minha correria eu tava muito sobrecarregado Daria pra eu fazer se eu tivesse mais cabeça, mais tempo Mas como eu tava muito sobrecarregado, semana de prova e tudo mais, quando eu competi o Arnold foi assim E a maioria das minhas competições eu tava em época de prova, então eu tive que me desdobrar E aconteceu que há dois meses atrás, vou contar um pouco mais detalhado Eu já tinha uma lesão, um estiramento no músculo dos adutores fazendo avanço Era uma carga que eu já dominava, mas é como o nosso corpo se encontra, não o fator da carga que te faz ter a lesão A lesão não vem do nada, você vai carregando vários danos, várias microfissuras que não recupera E a gente vai levando e acaba que uma hora rompe né Cria um rasgo que não é saudável Porque o nosso trabalho na real é fazer uma microfissura, um dano E posteriormente regenerar com a proteína e aí crescer maior e mais forte E conforme o passar do tempo isso vai ficando mais acentuado e você vai tendo essa relevância de musculatura Mas quando o dano não é recuperado, nessa fase de pré-conta, acho que o treino é muito mais intenso E também pelo quadro hormonal, a gente recupera bem mais rápido, a gente acaba treinando bem mais E eu sempre dei tudo de mim, sempre fiz o possível e o impossível aí E eu acho que acabava pecando nisso, em me doar demais E quando eu me lesionei, eu sentia dor, eu não conseguia fazer nada de adução Mas eu continuei a preparação, mesmo com dor, mesmo com as entrevistas Treinando pernas e tudo mais, até que eu tava a um mês da competição E fazia mais de 10 dias que eu vinha treinando todo dia sem um dia de descanso E eu tava zerando a máquina ali de panturrilha com um pé só E era pra fazer tipo de 12 ou 15 movimentos, eu tava na última série Mas todas as máquinas eu costumo zerar e fazer várias repetições Isso aí a gente tem que ultrapassar limite pra conseguir alcançar algo maior Que você não domina, não tem o controle E pra você ter, você vai ter que crescer E assim é no treino, assim é na vida Você vai só crescer quando se depara com algo que não tá acostumado E se desdobra pra crescer, pra poder enfrentar aquela dificuldade E assim superar e ficar mais forte Então não reclamo do meu fardo, só agradeço por ter uma vida assim Não vou falar que é difícil, mas não é fácil E muitas das pessoas aí assim, na real vocês não tem noção nenhuma do que acontece na íntegra com a gente Cada um sabe aí o peso que carrega e a luta que trava diariamente Pra mim vem sendo bem difícil Nunca se desespere se tá no pior estágio da sua vida ou algo do tipo Porque é daí que você vai provar pra você se você é digno de conquistar as coisas De trazer no braço suas conquistas Porque quando a gente sobe lá e ganha ou perde ou chora Só a gente sabe porque que a gente passou tudo aquilo Dali que tira o real significado do troféu em si É o valor que você carrega dentro de você Das tuas lutas, da tua batalha, da tua conquista Da tua evolução, da tua superação, da tua resiliência Porque quem me acompanha sabe que pra mim nada foi fácil Não existe nego que te ajudou assim do nada As pessoas sempre querem algo em troca que você tem que retornar E vai fazer por onde várias vezes aí Porque é difícil, você vai ter que se provar todo dia Que você é digno de evolução todo dia Mas chega uma época que a gente tem que ter o reload A gente tem que ter aquela época de pausa, de descanso Porque a gente cai não porque a gente é fraco Mas porque a gente é forte por muito tempo E aquilo vai te minando É igual eu pego os 80kg de casal no supino, pego Mas eu não vou ficar sustentando aquilo pra sempre É uma fase, é um período A mesma coisa a competição Mas eu sempre fui voraz, sempre fui me entendendo É tipo assim, quem não é visto não é lembrado Eu tinha que mostrar trabalho quando sai de uma empresa pra outra E acaba que mano, já faz alguns anos que eu não tô tendo tipo assim, um descanso Assim, eu venho me puxando demais, sempre me cobrei demais A cobrança maior nunca foi externa, sempre foi a minha mesmo Porque antes de eu começar a minha cobrança era maior Antes de ter todo mundo, antes não tinha ninguém Continuando, eu vinha há mais de 10 dias treinando direto, sem descanso Aí eu ia fazer esse último treino pra descansar outro dia Meu pai perguntou se não vai descansar, eu falei Não, tô bem, vou fazer ali um full body E foi nessa aí, no último exercício que eu escutei um estalo na panturrilha Da mesma forma no peito, só que no peito foi bem mais contundente Eu escutei um rasgo muito grande, ficou um buraco Mas não me atrapalha no físico, assim, consigo ainda competir muito bem E acredito que foi comprometido pelos anti-inflamatórios e remédios que eu tive que tomar Por uma outra, depois eu, minha panturrilha tinha ficado inchada, né Aí eu fiz bastante gelo, ficou preto na região do tornozelo do pé, ficou muito inchado e roxo preto Mas mesmo assim eu continuei a preparação ainda Me atrapalhou, eu não conseguia fazer cardio Porque mesmo dopado, eu sentia dor, rico estimulante E, na real, passei esses últimos tempos sempre a base estimulante pra ficar acordado e remédio pra dormir Porque eu não conseguia dormir Quem não sabe, eu sempre tive um compromisso, assim, de pagar as contas em casa Então não tinha uma... umas férias, vamos dizer assim Porque eu sempre tive um compromisso que eu tinha que arcar com a responsabilidade que é minha, entendeu E... e aí no dia da apesagem eu tive outro imprevisto E aí... acabou piorando muito mais o quadro da minha panturrilha E meu pé inchava, tava com muita dor Aí eu falei, não, cheguei até aqui, né, porra, vamos lá É... aí fui lá competir, mas assim, mesmo assim eu não conseguia nem pousar, nem ficar em pé Eu tava muito retido, parecia que eu tava em off E quem me conhece que eu subo assim, eu nunca subi assim Mas quando eu me proponho, eu dou a minha palavra e eu carrego ela até o final Eu sou daquele cara que não vai desistir por pouco Isso eu já cansei de provar ano após ano E... é... eu vou começar a olhar isso com mais maturidade Pra não pecado a mais no excesso Que isso vem me matando Tanto fisicamente, quanto o organismo, quanto o psicológico Porque foi muito remédio também, acabou sobrecarregando meu pâncreas Tive que entrar com outro farmáculo pra... e no fígado também Aí eu acabava meio que passando mal na preparação E... eu tô sentindo que eu já não tô mais 100% Eu tô precisando dessa pausa Já faz tempo que o estiramento dessas coisas já é um... um aviso do meu organismo Falando, ó, vai um pouco mais devagar Então, eu preciso primeiramente pregar o que eu falo Que a saúde sempre é o mais importante Porque aqueles moleque que falam Ah, qualquer coisa vocês me enterrem e tal Isso é ideia de moleque A primeira vez que você passar mal e parar no hospital Você já não vai pensar assim Então, o que eu digo pras pessoas sempre Primeiro lugar é saúde Primeiro lugar é... porque esporte ele é saúde Eu sempre prego isso Droga não faz nem nunca fez atleta Aliás, ele te piora Dependendo se você não souber dosar É igual remédio O remédio ele é uma droga Só que ele é uma droga que ela vai te ajudar Só que até em tantas proporções Passou disso ele vai te prejudicar E todo mundo sabe aí o preço que cada um paga Ou pelo menos eu acho que cada um deveria ter a consciência Mas tá na época de agora De tirar um pouquinho o pé do acelerador E fazer os meus exames É... não sei se posteriormente Isso vai pro canal mas eu vou passar no meu endócrino E vai ser conversado tudo isso Explanado um pouco mais Também tira várias dúvidas Deixa mais claro É... vários pontos aí de vista E... E o médico ele é bom Que ele sempre trabalha em cima de artigos científicos Que trabalha com a verdade né Que a gente tem que sempre ter apego com a realidade Mas pra mim esse vídeo também tá sendo mais um desabafo Que pra mim tá sendo difícil aí nos últimos tempos Mas graças a Deus Se eu não fizesse correria toda Eu não seria quem eu sou E nem colheria o fruto do que eu tô colhendo Se eu não fizesse todo o sacrifício Então eu sou o cara que atravessou a ponte E consigo falar pra vocês Que mano acredita no que vocês tem de ideal E corre atrás Porque pra mim eu tô vivendo um sonho Eu tô me sentindo realizado Por mais que seja muito difícil pra mim Eu me esforçar o máximo aí por todo esse tempo Mas agora eu tô precisando tirar um pouquinho o pé Vou continuar no meu off Só que um pouco mais devagar Sem muita pressa Porque eu acabei de fazer 23 anos Esse é um trabalho de longo tempo De longo período E não tem como a gente acelerar esse processo Senão a gente acaba de fato se matando Não tem outra palavra Que eu poderia usar Tanto a gente se leva extremo Tanto o organismo Quanto o físico Psicológico Ele vai tendo consequências Então agora eu vou tirar um pouquinho o pé Vou continuar o off Treinar Ou a outra perna que dá pra treinar Porque é A de puxar pra trás No momento de flexão Parte da panturrilha também pega E eu não tenho conseguido fazer Pela dor E também o médico falou que Se eu continuar forçando Pode ser que termine de rasgar E eu tenha que operar Então eu não quero que isso aconteça Eu quero me recuperar bem De tudo Dar um tempo também pra minha cabeça Vou fazer o meu off agora Com mais calma Focar um pouquinho mais nas provas E nos vídeos pra vocês também Abordar um pouco mais da minha lesão De como hesitar De como tratar Mas não tem muito o que eu fazer Eu não posso tomar Eu não poderia ter tomado Tanto anti-inflamatório Mas eu tava com muita dor Porque ele pode extravasar Pode sangrar mais E aí piora o quadro Talvez o edema no meu pé Que tinha ficado preto Talvez seja disso O que eu tenho que fazer Só gelo Eu faço gelo a cada duas horas 20 minutos Pra não mais que isso Pra não queimar a pele Tô com dor Tá difícil eu andar Tô indo pra faculdade assim Mas só agora Pôr a cabeça no lugar Pra ano que vem Tá zero bala E começar com o pé direito Com o esquerdo junto Também zero E ano que vem promete Continua o trabalho E sempre continua Esse é um concurso Que eu venho comigo Há muito tempo aí Fiz 23 Eu treino há 8 anos Mas há 8 anos assim Tem cara que fala Treina há 10 Mas não foi os 10 sérios Desde quando eu comecei Meu segundo mês Já eu fazia tudo super sério Porque eu já vinha De um outro preparo De treino Desde criança De Karate De Jiu Jitsu E isso foi me forjando assim E eu nunca gostei De perder nem Nem no pedra, papel, tesoura Pra mim é assim mano Eu vou Eu tenho que me testar Então vamos pra cima Eu tenho que tirar o melhor de mim Pra mim treinar com 10 anos Passar mal com 10 anos Treinando 3, 4 horas Já era uma coisa comum Eu já fazia mais de 100 flexões Com 12 anos Então pra mim Nunca teve tempo ruim E o que tiver que ser vai ser Porque é de cada um Já tá escrito Então eu não me preocupo Muita gente Eu vi muita gente Tentar me derrubar e tudo mais E... Mas a realidade é foda Mas eu não gosto de passar Bad pras pessoas Porque o mundo já tá cheio Tendo sempre que passar motivação E a alegria em fazer o que a gente faz Por mais que tenha aí os imprevistos E tudo mais da vida Eu prefiro sempre olhar o lado meio cheio da... Do copo E... Tô me sentindo bem Feliz Independente do resultado Porque... Como eu sempre falo Enquanto eu tiver com a minha consciência Tranquila com Deus E comigo mesmo Só eu sei o que que eu passo O que que... Quanto que eu... Que eu lutei até aqui Então me sinto tranquilo aí Com isso E eu vou continuar a caminhada Sempre em frente Porque... O show nunca para Nunca pode parar É isso Eu tenho que me provar até onde eu vou Até onde eu consigo ir Com isso Só de eu viver Da forma que eu vivo Eu consigo motivar em uma nação De muita gente assim Que eu me... Nem sempre a gente tá bem também Tem vezes que a gente não tá bem E... Só de ouvir uma mensagem Tipo assim Pô Japa Eu me inspiro em você Eu vejo seus vídeos sempre É... Eu emagreci 30kg Eu emagreci 40kg Eu saí de uma depressão Um parente meu morreu E eu consegui me apegar nos treinos Porque eu sempre fiz isso também O lado do atleta O lado do treino Ele pode te livrar de uma depressão De... Das drogas De... De outros problemas que... Mas eu já vi Vivi muita coisa Vi muita história triste também E muitas histórias de superação Eu vejo muita gente falar Ah que dó de fulano Mano... O último sentimento que você tem que ter de mim É dó É pena Porque o único que é digno de dó É aquele que não tem a opção de lutar Enquanto você tiver a opção de lutar E correr atrás E é esse caminho que você tem que escolher É dar coragem Da... Do conquistar né Porque o pouquinho que eu tenho Eu trouxe no braço tudo Eu não passei ninguém pra trás Ninguém Não caiu do céu Eu joguei com as armas que eu tinha E minhas armas foram melhorando Por incrível que pareça Ao passar dos anos E eu fui me animando mais com isso E me sinto realizado De... De hoje em dia poder Me sustentar e sustentar minha família Com fruto de algo que eu acreditei E que foi muito difícil pra mim Mas... Muita gente achava que eu não tinha compromisso com isso Que eu era moleque E conforme o tempo foi passando O tempo errei Ele foi mostrando pra cada um Quem que era quem mesmo E com o tempo as peças caem na mesa A gente vai vencer do tarde quem é quem E você pode enganar todo mundo Mas você não vai enganar você mesmo Não pensa que a... Que a pior penitência vai ser a dos outros A pior... O pior fardo que você vai ter que carregar É da sua consciência Então faz o que teu coração manda E age sempre pelo certo Que você vai colher bons frutos Caso contrário Só vai estar andando de ré E é isso aí Mais ou menos Falei bastante Tomara que dê pra ter extraído muito aí Do que eu falei E aquilo que eu falei Dó de mim Pena assim Nunca vai ter que ter Porque eu sou um guerreiro E dos caras mais fodas assim Que eu vi De se admirar Tiveram as vidas mais difíceis Então você tá tendo uma vida difícil Agradece E corre pra cima Que esse é um chamado Pra sua grandeza Pro seu sucesso Eu me inspiro em Ayrton Senna Nesses caras tudo E de todos Tiveram As vidas mais difíceis São as condições que você se encontra É as atitudes que você vai tomar Em cima disso Que lá na frente vai construir Quem você vai ser E eu fazia o possível Impossível Sem ter os recursos Que hoje em dia eu começo a ter E consigo progredir muito mais Então é por isso que eu vinha progredindo muito mais Pra conseguir mais recursos E conforme as coisas vai Com o tempo agora O pior já passou Se fosse pra gente ter desistido Eu já teria Nesses oito anos aí E... Sempre que eu não penso em parar Eu olho pra trás Olha tanta gente Tantas vidas que eu encostei E tudo que eu mudei ao meu redor A partir do meu esforço Então... É... Isso é muito gratificante E também de saber que Que por mais que tenha uns crocodilos No meio Tem muita gente que pra mim Foi como um anjo Que apareceu do nada Num dos momentos mais difíceis Pra me ajudar Somente isso Sem querer nada em troca E as pessoas apareciam e ele sumia E era engraçado Mas aí nesses momentos Que eu vejo que é Deus Tá ligado? Eu te falo Não desiste não Tô aqui com você Independente do que você esteja passando Então... Eu sempre vou ir pra cima Sempre vou estar em frente Independente... De qualquer coisa Porque... O bom aço é forjado no fogo quente E maré calmo Nunca fez bombarinheiro Então... É... Eu vou abraçar todas as dificuldades Vou abraçar todas as dificuldades Que eu tiver passando E que eu preciso E tudo que eu já me falei, velho O que eu... O que eu precisar passar Eu me propus a passar Tudo que... Que eu precisar Entendeu? Eu não tenho medo de nada não E... E é isso Mas aí uma... Uma continuação do... Dessa batalha toda Que muita gente ainda vai acompanhar muita coisa Como eu falei Eu sou um junior ainda Eu tô só começando Por incrível que pareça Eu sou o áudio do homem Aos 30, 32 anos Nesse esporte E isso requer muita consistência É um trabalho duro Mantido por muito tempo E eu sei que eu vou chegar lá Eu sei que eu realmente tenho potencial E eu não abro mão de nada não, mano Se eu puder fazer O que eu tiver que fazer Eu vou fazer E conforme o tempo vai passando Eu tô tendo mais maturidade Mais conhecimento Eu tive contato com muita gente Tô mais sargaz Já levei mais rasteira ainda E toda vez... É engraçado que toda vez que eu caio Eu vejo quem tá comigo E quando eu me levanto Eu me levanto mais forte Pode vir As adversidades que vier daqui pra frente Cada vez Tá forjando alguém mais forte ainda E é isso aí Obrigado a todos também Por sempre estar aí comigo Nessa nova trajetória Obrigado a todo mundo do time também Parabenizar a todos que estavam muito bem Um shape espetacular Todos fizeram o trabalho de casa muito bem Parabéns ao Vitor Lima É... Tive o prazer de conhecer o James Bond Aí um abraço a todo mundo É um cara que assim por fora Parece que é um cara do mal Assim e tal Você olha na foto Mas... Quando você vai ver de verdade Que é uma pessoa assim Mais... Mais próximo Você vê que... Que a aparência ela não tem nada a ver, cara Que... Que a maioria dos caras que é fortão assim e tal É tudo... De... De muito bom coração E parabéns ao todo do time E... Da minha categoria Eu não... Gente, desculpa Eu não me classifiquei nem em top 7 Porque realmente eu não merecia Porque os outros caras Tá de parabéns Todos estavam fenomenais Ali em cima do palco Eu sabia já no backstage Que eu não iria me classificar Porque o nível tava muito bom E eu me apresentei da minha pior forma possível Com a foto ele é enorme assim Eu não conseguia... Não tinha como esconder Nas poses Eu tô acostumado a perder Acredite Eu tenho ganhado só... Ultimamente Mas... Até o Coleman Até... Todos que foram o primeiro do mundo Passaram dificuldade Mas... Tem que saber levar a vida mesmo assim Que a perfeição tá na... No ver o lado bom da coisa E... A gente tá aqui como passagem, né? Ninguém vem aqui pra sempre E acho que isso é só uma viagem Que a gente só tira disso O quanto que a gente cresceu O nosso espírito Nossa... Nossa... Nossa vivência E nossos valores E é isso... Eu não sei... Eu sou só mais um garoto Eu sou apenas um rapaz latino americano Apoiado por mais de 300 mil humanos Então é isso... Eu sou só mais um garoto atrás Do meu sonho Que muita gente se inspira também Pra correr atrás E... É isso... Vai vir muito mais DJ aí com conteúdo É... Pra somar com vocês Agregar no conhecimento Tanto lado motivacional quanto entretenimento A Daknis tá sendo aí a... O carro chefe de tudo E... Satisfação de tá no... No time mais pesado do... Do país Parabéns pelos 35 anos Que 35 anos de firma... A gente sabe que não é qualquer coisa Parabéns... Pela integral Parabéns pelos integrantes Parabéns aí a todo mundo A todos envolvidos A feira foi um sucesso É... E é isso... Parabéns a todo time Que... Que compõe esse elenco Fenomenal Parece a... Seleção brasileira aí O pessoal torce igual O de sempre Curte, compartilha Ativa as notificações Pra sempre que eu não ter vídeo novo Você... É... Já receber a notificação E tá por dentro De tudo que acontece aí Do nosso mundo A todos do time Muito obrigado a vocês Dá o like Se gostou Curte, compartilha Desculpa por eu... Não ter feito jus Ao que vocês esperavam É... Isso me dói bastante também Mas vai ter infinitas vezes aí Que eu vou competir Vou estar representando aí É... Ganhando ou não Estamos aí na... Na luta Um vencedor como... Um outro amigo meu disse Ele é medido pelas suas batalhas E não pelas suas vitórias E é isso sempre Sempre em frente Sempre pra cima Tamo junto Obrigado a todos E é isso...